E aí galera, mais um vídeo no canal Estamos indo lá Encher o tanque da Valentina E calibrar os pneus Porque amanhã tem rolê lá pra Bertioga Lá pro ponte do açaí Bora dar uma acelerada E é isso aí galera Acabei de acordar A gente não tá muito bem não Eu fui ontem no No pronto-socorro Aí Porque eu tô sentindo Uma dor de ouvido, dor de cabeça Dor de ouvido passou, agora A dor no Na cabeça Mais ou menos Espero que passe agora, andando de moto Mais uma flor, fecha Que Quero passar Tô piscando E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí galera, essa avenida aqui é a Antonia Meric, é da hora, eu gosto de passar nela Mas hoje tá cheio de carro, porque aqui não tem radar né Eita, essas pessoas não gostam de fechar os carros, as motos, é fogo E é isso aí galera, pô a mulher tá de moto elétrica sem capacete Cadê o capacete senhora? Cadê o capacete? Isso aí galera, se você não é inscrito aí no canal, já se inscreve, corre aí pra se inscrever E deixa o like Nossa, faz tempo que eu não saio com a XJ assim na cidade Faz tempo Gente, que perigo, a mulher tá sem capacete Olá Beijo Jatão Calma aí senhorita Calma aí senhorita Isso aí, vale abastecer aqui do lado Vamos pôr uma gasosa E aí, tudo bom? Enche o tanque aí pra mim por favor Mas brigadão viu pôr, pra acompanhar lá Pô, só porque eu saio acelerando Isso, por favor Pô, só porque eu saio acelerando A polícia tá aí Obrigada, viu Obrigada Igualmente Tchau, tchau Vira motoca Olha o barriga, eu comprei a XJ aí Pô, só porque eu saio acelerando É isso aí galera Fomos reconhecida Foi, isso é da hora, hein Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Isso aí galera Tamo junto Isso aí galera Vamos virar aqui Se inscreve aí no canal Tamo junto E amanhã vai ter vídeo da hora Vamos lá pra Bertioga Tomara que o tempo esteja assim, né Um solzinho É isso aí É isso aí Tchau 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 Tchau